A minha aqui, olha só A de Esla A de Esla, essa aqui é com o peito branco É, essa aqui Tem duas com o peito branco Tem duas com o peito branco Essa tem um rabinho branco A fontinha do rabo é branca A minha fontinha é branca A outra com o peito branco é pra lá Só não tem um rabo branco Ah, rapaz Ela não fica marrom, não fica preta não Essa aqui? É Ela tem uma pelagem meio marromzinha, né? Vai tirar uma pelagem meio marrom Essa aqui é quase a cor dela Não, não vai ficar igual assim Não, vai ficar quase a cor dela Tu vai ver Ela não fica bem... Não, não vai não A que ia ficar da cor dela Foi a que morreu, Jacó Nasceu com a cor de chão Nasceu com a cor de chão Nenhuma vai ficar Vai ser um preto Igual um preto meio cinza É, isso mesmo Não vai ser... Tem café É, isso, exatamente Eu quero aquela da linha Ui Aquela que tá legal, tá vendo? Tu tá contando com o macho Tem macho ali? Ele só tem... Acho que só tem três machos Só tem três machos Tem três Esse aqui... É machos aí? Esse aí, deixa eu ver É, esse é que tu pegou Essa é que tu pegou Tenebroso é o de cá Que é o macho E ela é a fêmea, né? Tenebroso tá muito contraste Filha, filha? Filha, tu viu? E por que tá dando uma madeira? Porque ela só não tá tendo uma madeira Porque o cheiro não tá dando conta não, filha Até a veterinária disse que não tem condição dela dar conta de oito filhotes não Tem hora que vira uns três em cima dela Tu precisa ver como é que é Você começa a brigar um com o outro Esse é fêmea Mas essa aí é Sei lá Coleirinha Coleirinha? Olha Um colar Ela tem um colar, Branco Tem um colar, é? É um colar, Branco Se ligue na situação O Duque é nojento Se ligue Você vai pra um lugar assim Vandardino Vandardino Outra ali tem água pra pô É esse aí que é nosso Tem outro que você pegou Tem outro que tem uma pretinha Branca, cadê? Esse aí é o colar, Branco Cadê o outro, o pretinho? Ah! Aquele cachorro Aquele Duque Cadê, meu filho? Por que ele ficou lá no cantinho? Vem cá, que eu queria te mostrar Isso, venha A mãe que disse que não aguentava assim Mas em dia a menina se a senhora não aguentava, não tinha essas pescais todas É, da rua Que pare-se Como, né? Estou embora com esses branquinhos, esses clare Estou tudo bonito, velho Vou te deixar numa só Ah, é? O fio, é Soinho Acordamos hoje Hoje o que, marido? Tem 21 dias, né? Cadê, amor? Tá faltando um Ixi, ele foi pra onde? Ó, gente, a gente acordou E os bichinhos tudo no ar de fora Ah, mas tá tudo aqui Saíram tudo A gente tomou um susto E essa água aí, o que? Ô, amor Bota o papel direito aqui Vai se melar Ui! Gente do céu Para as crianças Quem segura mais dentro de caixa? Ih, Jesus Estou no ar de fora Fazendo o que? Pelo amor de Deus Vem para os sapatos Fazer o que? Mas meninos Ui, 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 ui Que surpresa foi essa? Foi tudo para as botas ali Ó, por meio da sujeira Mordendo a sandália Já aqui Já começou a folia Foi? Mas, João Olha a China Tu tá vendo isso? Ui, é pra isso A reunião É mesmo? É bagaceira do mundo todo Olha, brincando Brincando com o outro Ó, eu aguento isso Eu aguento isso Gente, veio me enxerar Foi? Alguém quer gagal aí? Hein? Esse moleque pequeno Já viu que não vai deixar Uma sandália Olha Aqui, o moleque pequeno Que ele tá falando Que não vai deixar Uma sandália Ali, ó E vocês vieram fazer O que nos meus pés? Hein? Tão me conhecendo Vocês estão me conhecendo Vocês acham que Eu tô me conhecendo É assim? Marra Vai Vocês estão achando Que já são grandes Gente grande, é? Eu quero saber Que água é essa aí E a confusão Tá que tá Olha 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 E a mãe Aqui sentada Olhando É mesmo É mesmo O negócio é ligeiro Assim, né? Quando começa a desarnar Desarna de vez, né? É Eu aguento isso Agora é o bolo É um de varão Vai tudo atrás Olha ali Aqui dali É o... Como é que fala, amor? Quando sai assim Vai desvendar É o cunho É o cunho A mamada é a sua, ó Na guerra É a sua Aí vai Pois é E aí é um caindo Por cima do outro E a briga é grande Ó Olha E eu arranco o outro do lugar E o outro quiser que se vire Pra achar o outro E por aí vai É o cunho E o pequenino passou por cima de todo mundo, caiu lá e foi ali, foi bem para o lado de trás, onde tem mais. Isso daqui, como está chegando, está virando de cabriola. Ela não quer dormir lá dentro mais não, o marido já botou lá para dentro e ele saiu de novo, vem para cá. Bota lá de novo para ver se ele vem de novo. Não é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, né? É o mesmo, descarada. Vai que a gorilha fica lá? Parece que agora ficou. Esse é igual, cada um de uma cor. Está bem saindo, o outro acabou resolvendo ficar lá mesmo. A gente tentou aqui. Meu Deus. Aí agora ela está sumindo. Foi, o outro pegou e assumiu o lugar. Para saber o que é que tem nesse lugar que ele está aí. É, agora estão tudo achando que já é grande. Aí a noite caiu e a galerinha voltou aqui para o cantinho para dormir. Mas tem um que é apegado, ó. Ele dormiu em cima da mãe. Além do meu irmão, além do deita, tira o cochilo. Bem assim a situação, né? E a coisa que mudou. Agora a porta aberta. E aí E aí E aí